Que entram em ação na Taça da Alemanha, o Stogarda traz um bom registro em termos de resultados nesta pré-temporada. Coisa que o Barcelona também conseguiu, dois jogos e duas vitórias para os Blaugrana, que continuam a expectativa de saber quando é que Messi tem o futuro definido. O Internacional Argentino, que esteve na conquista da Copa América, já está em Espanha, mas ainda não renovou contratos. Aliás, por estes dias, está em Ibiza de férias com Luís Soares, antigo companheiro no Barça. Hoje veremos-se, para o futuro, também adversário na Liga Espanhola e também com Sesc Fabregas, os três jogadores que estão com as famílias em Ibiza. Arena em Stogarda, pontapé de saída dado por Antoine. De Jong de novo. Chega mais para dentro para Yossof Dimeir. A zona de Yossof Dimeir, cruzamento atirado, mas com... Mala já levantada para o coração da área, corta o técnico holandês. Para lá sofrer falta Yossof Dimeir. Assumir o controle do jogo, Griezmann. Dá para Memphis Depaia puxar para dentro, outro ataque pode ser mortífero. Ainda meio feijado dentro da área, tenta ultrapassar o adversário. Também Serginho Deste, já que essa é a sua posição de origem. Isso porque é... Encarar o adversário tenta ultrapassar Roberto Massimo e a bola aperte-se pela linha final. Atrapalha-se de determinada altura. A questão da sucessão de Sérgio Busquets, que é uma herança. O jogador que esteve ao serviço do Brasil na Copa América. Atenção ao livros. Brasileiro Neto. Agora fora do jogo de Memphis Depaia. Na parte da manhã. Passa Dimeir. A construção Forster, tenta acelerar o jogo dos vermelhos germânicos. Cruzamento tirado. Para cima do adversário é Dominic Nathanagel. Trata-taque. Ali rápida preocupação sobre o portador da bola. E agora Demir. A tabela do Áustria com o Manfica. A novela Leo Messi. Para os jovens estudantes que jogavam rébi. Já lá vamos, atenção a Memphis. Que trabalho de Memphis Depaia. E que golaço faz o ex-Leon para abrir o ativo. Primeira chegada com Perigo Real junto à baliza contrária. É para o Barcelona. E é para um grande golo. Uma grande execução. Passou pelo primeiro opositor. Combinação agora com o Grito Internacional pelos Países Baixos. A operação para a equipa da casa. Mas é por pouco tempo. Acaba por ser carregado em falta o Camisola 20. Que é assim. Frente ao Barcelona. É difícil. Que a equipa. Vemos ali. Ricky Puig. Outro dos médios. É claramente um. Um passo em frente à boira do precipício. No quarto agora Langley. Aliás foi Gerard Piquet. E o Sof Temer. Colocar para Griezmann. Remate do meio da rua. Acaba pelo adversário. O Barça também não consegue. Disparar para o contra-adaque. Travado. E de forma. Através Gavi. Vai tentando para já abrir o livro. Memphis Depay. O País. Vai vir para dentro. Para a zona de Força. Tentando para Dominique Natsanagel. Tem o apoio de... Griezmann. Passa para Gavi. Vamos ver se ainda lá consegue chegar. O médio ganha pontapé. Muito inteligente agora. Gavi. Desenvolta o estugar na primeira ronda da taça. Vai jogar agora para o Memphis. Para Griezmann. E está feito o segundo. Volta a jogar. Entendimento perfeito. No ataque do Barcelona. Volta a jogar muito bem. A formação de Koeman. Tudo feito. De forma simples. Mas com nota artística. Metida ao barulho. E a finalização. É do menino. E o Sof Temer. Faz. E o Sof Temer. Alguém atravessou o austríaco. Tentava agora o passo para Gavi. Focando para Memphis Depay. Levanta o holandês. Bola muito chegada à baliza. A faixa. A segurança do canto. Bola chega até Frank de Jong. Então passa lá para o meio do barulho. Vai para as sobras de Griezmann. O remate. Ele sair desenquadrado. E Memphis. Passa de Kempf. Demer. Outro do segundo golo do Barça. Vai para o chão. Sofre falta. O golo do Sof Temer. Da Bundesliga. Foi criada em 1960. O guarda-redes brasileiro. Teoricamente será. Guarda-redes de segunda escolha para. Ronald Koeman. Este clube. O estúdio. Mas para dois do Barça. Pode ser perigoso. O Polster oferece-se na zona central. Não chega lá. Depois de um grande corte de Gavi. O jovem médio de 16 anos acompanha o adversário. Forster. O estúdio. O estúdio. É em busca de se relançar na discussão do resultado. Não há agora qualquer falta sobre Manuel Polster. Minha possibilidade de na saída para o Barcelona. mas com intenção, claro vamos agora demasiado para daí esta mexida já vamos por ser a configuração o corte é de Sérgio e Roberto não há qualquer infração, ainda houve ali os jogadores do Stuttgart Sérgio e Roberto e atenção a este choque entrada com tudo dos dois jogadores Langley entra para Polestar, já passou Polestar deixa na zona central, a recessão não funciona bem para o atacante do Stuttgart, vai para o chão Demir internação na zona central, Griezmann, tenta o passo 18 anos atenção agora ao acelerar por parte de Polestar desarmado por Sérgio e Roberto na abertura atenção a este ataque remate do meio da rua, sai ao lado da baliza de Fabian Bradlow é o primeiro remate do Stuttgart em todo o encontro este é Sérgio e Roberto bem na recepção, pode tirar o cruzamento é o que acontece bom por recuperar esteve no Euro 2020 atenção agora ao base não chega Memphis Depay já vale mais 10 centímetros para conseguir capir o Fisch tentou a antecipação a bola sobra ainda para Ricky Puig remate de Puig para a defesa e dá canto mais uma extraordinária ocasião para o Barcelona boa intervenção de Bradlow perde no duelo com Griezmann Demir dá para Depay vai para o chão agora também do Jordi Alba o passo de Griezmann para zona de Ninho só o Barça vai em busca do terceiro o passo para Ricky Puig o tiro bola contra a aposta mas vai mesmo lá para dentro tinha ameaçado à primeira não entrou para uma grande intervenção de Bradlow entra à segunda quando chega à baliza contrária faz 3 a 0 ao minuto 73 o golo de Ricky Puig está no corredor central dois companheiros oferece a Raymanay e o remate desta vez falha aquilo que era difícil de falhar com o Albanez Raymanay com tudo para fazer a primeira clara chance de golo mas não aproveita Manuel Polster recebe aquela bola do lado contrário vai para o remate pouco tempo rápida a recuperação tem muito mais agressividade na recuperação de bola parou aí deixa o Fetemira adiantado que perdida faz um cruzamento que perdida Obrigado.